E aí galerinha que assiste o canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Edu e vamos pra mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já peço pra você deixar o seu like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber notificações de vídeos novos e bora pro vídeo. Como eu tô testando o buff da Yuji com todo personagem e ontem foi o aniversário da nossa Rosária, né? Ontem chegou um trem aí na sua casa falando com o aniversário dela, aqui ó. 24 do 1, é ontem, mais conhecido como ontem, né? Então eu estou aqui com a minha Rosária, Rosalina, aqui pra nós brincar com ela aqui com o buff da Yuji. Ela tá aqui, ela tá com 32, 35, 250, porém quando ela usa o E, atravessa o inimigo, ela ganha taxa. Quando ela tá com 2, cria o ressonância, cria o da taxa e quando ela usa ela dá taxa. Então eu vou me aproveitar dessas taxas aí. Minha Rosária tá level 80, só que o talento físico dela ali tá baixinho. E eu vou fazer ela física por causa que o buff da Yuji beneficie o ataque básico, o ataque normal. Então, sem mais delongas aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Já vou trazer a maguinha pra água, que eu já achei um inimigo em questão aqui já. Vem pra água, vem fia, vem pra água. Vamos tomar um banho, vem, já tá fedida. Tá fedendo a carniça, vem. Nossa, que fedor de bacalhau, vem. Vem fia, vem pra água, vem pra água. Aqui ó, vem pra água. Pra água, aqui ó fia. Fia, vem pra água. Para de correr fia. Agora, agora que eu vou em cima do C, você corre né. Ah, então tá bom. Já vou mandar a Kikidanai. Oh, fia. Você acha que é fácil assim? Você tá achando que é fácil assim brincar com a Rosa Rosalina? Oh, oh. Toma só umas porradas aí, só pra você ficar ligeira. Oh, tá achando que é assim, vai brincar com a Rosa Rosalina desse jeito? Vem, vem samurai. Vem samurai, vem. Kokodeu o que mano? Pegar galinha pra falar Kokodeu? Porque vai Kokodeu é galinha. Meu Deus do céu. Jesus amado. Oh, louco mano. Caralho. Ah, voltando aqui ó, tô continuando os testes na Rosalina. Agora eu vou apelar, mano. Eu vou ativar essa poção de dano físico com taxa aqui. Eu vou apelar, mano. Eu tinha ativado ela pra fazer um negócio em Caiula. Mas eu vou apelar com esse bicho aqui, velho. Vem aqui na água. Vem filho, deixa eu te congelar aqui, velho. Eu sei que você vai vir atrás de mim. Meu Deus do céu. Puta que pariu, molecote. Tá louco. Bom, e pra acabar o último teste aqui, eu vou aproveitar que eu já tô de comidinha mesmo. Eu vou aqui no shield. Nem sei se esse aqui tá com artefato, mano. Mas vai. Vamos só pela brincadeira aí da Rosalina. Vamos lá. Vamos doer aí, pô. Ah, mas você precisava fazer essa palhaçada aí agora. Nossa, 20k no físico, mano. Ali, olha. Você viu, né? Ah, Yujin gosta de macarrão. Ali, olha. Ali, olha. Vamos lá. Como eu disse, eu não tô com um livrinho de carregar o ultimate mais rápido na Liza. Ela poderia tá carregando mais rápido. E aí, o Yujin também poderia tacar a lança de sacrifício mal no 1pia minha ainda, né? Deixa eu transformar ele na última forma. Aí, aí, aí. Tocou o ultimate com todo mundo ativado. Nossa, olha lá, mano. Ela sem nada ali. Olha o tanto que ela tá batendo, velho. Aí, galera. Vou gravar de novo essa parte aqui. Que na hora que eu fui com tudo nele, o Shield peidou. Esse é o Correndo da Rosária, velho. Ah, mas é um peidão mesmo, viu? Saiu o Correndo da Rosária. Corre não, filho. Corre não, corre não, corre não, corre não, corre não. Aê, corre não, filho. Corre não. É isso daí, mano. Esse é o videozinho aí de aniversário da Rosária, Rosalina aí, ó. Espero que fiquem todos com Deus aí. Uma boa semana a todos. E bons tiros no Zongli hoje. Tchau, tchau. Fui.